Senti que tava na hora de mais empate sem filtro e nesse vídeo eu sentei aqui pra conversar com vocês sobre um assunto que eu sinto no fundo do meu coração que eu preciso conversar com vocês, que é sobre as expectativas e a ilusão que a galera cria da profissão creator, viver da internet, né? E essas expectativas geralmente são criadas ou porque ainda não chegou lá, tem esse sonho, né, mas ainda não teve coragem de começar ou até pelas pessoas que nem querem trabalhar com isso, mas acompanham criadores de conteúdo, né, e criam a ilusão que é tudo perfeito as mil maravilhas, o melhor trabalho do mundo existe e, enfim, eu acho que eu posso dizer tranquilamente que os meus últimos meses de terapia foram inteiros focados no fato de que eu comecei tudo isso aqui pra ser livre, mas a gente chegou à conclusão que eu tenho me sentido numa prisão Então, olha o tanto que você é forte e por que numa prisão? É tudo muito contraditório, mas eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender a minha linha de raciocínio Eu lembro que no começo vocês me perguntavam assim, ah, o que você mais gosta, né, de viver da internet, né, de ter construído isso? E aí eu respondi assim, ah, liberdade, liberdade de fazer minhas próprias escolhas, liberdade geográfica Hoje em dia eu não sinto essa liberdade mais e é contraditório porque, um, eu comecei pra ser livre, hoje em dia eu não me sinto livre mais E dois, eu que me coloquei aqui nessa falta de liberdade porque quando a gente, né, é criador de conteúdo e vive da internet, a gente é dono das nossas próprias escolhas Então, assim, por mais que não ter um chefe e ser o nosso próprio chefe é bom, por outro lado, tem o desafio de, tipo assim Tá, e quando você não sabe o que você faz? Pra quem você pergunta? Não tem pra quem você perguntar É você que precisa buscar essas respostas lá dentro de você, sabe? Então, sempre vai ter os dois lados da moeda E ao longo ali da minha trajetória, né, eu fui fazendo escolhas e fui, enfim, abraçando oportunidades que, juro, gente, às vezes eu paro e penso Que saudade de quando eu comecei Só que ao mesmo tempo, sentir saudade de quando eu comecei é não lembrar do tanto que aquele começo foi desafiador pra mim Eu sinto saudade daquele começo porque no começo eu não tinha nenhuma pressão, eu não tinha nenhuma responsabilidade É claro que eu tinha responsabilidade, né, porque, assim, tem uma coisa que as pessoas não param pra pensar quando começam, né E aí eu já ouvi muito isso em comentários aqui do canal Que a galera fala assim, nossa, Pax, sempre quis muito crescer, mas agora que eu cresci eu tô assustada com o impacto Tipo assim, não é mais eu falando, sei lá, pra 100 pessoas e aí se eu falar qualquer besteira tá tudo bem porque são só 100 pessoas É eu falando pra 100 mil, pra 200 mil Só que pensar isso não faz o menor sentido porque, assim, se você tá falando pra 100 pessoas Significa que essas 100 vidas não importam, né, tipo assim O impacto que você causa em cada pessoa olhando individualmente é o mesmo, né, se você tá falando pra 100 ou pra 200 mil Então não faz muito sentido a gente sentir o peso dessa responsabilidade só quando a gente tem números gigantescos ali Mas acaba que é isso que acontece porque a gente fica meio travado, assim, às vezes eu fico muito tempo ali no modo automático, né E aí eu esqueço que o meu canal tem, tipo, mais de 400 mil, 450 mil inscritos E aí eu fico pensando assim, gente, quanto tempo eu dormi pra não cair a minha ficha de que o meu canal tem 400 mil inscritos Tipo assim, é muito louco a gente parar pra pensar nessas coisas Mas eu sinto saudade lá do começo porque eu lembro que tinha dia que eu falava assim Hoje vai ser o dia de ler esse livro aqui porque esse livro vai ser importante pra eu entender algumas coisas ali do marketing digital que eu não entendo E aí meu dia inteiro de trabalho era ler o livro E eu terminava o dia me sentindo super bem comigo mesma porque eu só tinha o livro pra ler Então tava tudo certo Hoje em dia, o que que acontece no meu dia a dia? Primeiro, eu não tenho tempo, simplesmente não tenho tempo de me dar ao luxo de um dia inteiro de trabalho meu ser pra ler um livro Não tenho E é curioso porque quando a gente fala que não tem tempo Tempo é sobre prioridades, né E o que que tá acontecendo comigo? Eu tenho um milhão de prioridades ao mesmo tempo Só que prioridade, conceito de prioridade é uma coisa urgente ali, né Prioridade, teoricamente, tem que ser uma só Mas eu fui me envolvendo em tantas coisas que eu tô com foco em tantos lugares Que hoje em dia eu sou uma criadora de conteúdo que praticamente não tem tempo de criar conteúdo Mas isso é uma outra conversa porque, enfim Talvez o meu caso seja um pouco peculiar Não sei Talvez os criadores de conteúdo que se envolvem com projetos parecidos com os que eu estou envolvida Podem vir a se sentir assim também, né De ser criador de conteúdo e não ter tempo de criar conteúdo Mas eu acho que isso acaba acontecendo com geral Porque tem muita coisa que rola por trás das câmeras, né Não é simplesmente só criar o conteúdo e postar No começo meio que é Porque você precisa crescer ali e tal, né Mas depois que você consegue um certo alcance Por exemplo, por que que eu falei a palavra prisões no começo desse vídeo? O que que eu quero dizer com prisões? O algoritmo, por exemplo, é uma prisão de ter Como se fosse um generalzinho assim na minha cabeça falando Você tem que postar Você tem que postar, senão, né Você vai perder relevância As pessoas vão parar de assistir seus vídeos Molto Se você não postar, a galera vai te esquecer E vai chegar uma hora que o algoritmo mesmo vai parar de entregar Porque ninguém vai estar interagindo Ele não vai entregar Todo esse rolê Tem a pressão também de contratos com publis assinados Então, tipo, se eu tenho um contrato com outra pessoa Eu tenho um compromisso Eu não posso deixar de fazer aquilo Eu não tenho mais escolhas, entendeu? Eu não sou mais livre pra eu decidir O que que eu vou fazer E quando que eu vou fazer Porque um contrato tem um prazo ali, né E é curioso porque no começo é tudo que a gente mais quer Tipo, nossa, quero trabalhar com um milhão de marcas Quero fechar a publi Com as marcas que eu sempre sonhei trabalhar e tal E... Só que quando esse cenário acontece É diferente É diferente Tem uma cobrança ali Outra coisa que eu me sinto muito cobrada também O fato de delegar coisas pra outras pessoas A partir do momento que você delega É incrível Porque você tem várias oportunidades ali, né De se desenvolver como um líder, né De treinar a sua equipe ali De liberar tempo na sua agenda Pra você conseguir focar em outras coisas De ter pessoas que talvez são muito melhores que você Em certa tarefa, né Pra tá melhorando ali E evoluindo o seu conteúdo Só que ao mesmo tempo Ter uma equipe, né E delegar coisas pras outras pessoas Significa que outras pessoas estão contando comigo, né Estão contando com você A pessoa que tá delegando E... E isso também é uma baita de uma responsabilidade Porque... Vou dar um exemplo bem prático Se eu tenho um editor de vídeo Ele precisa receber o meu vídeo Pra editar o meu vídeo Se eu não consigo enviar o vídeo Pra ele a tempo, né De ele editar um tempo saudável ali de edição Eu vou ficar me sentindo super culpada E super mal Porque eu tô travando ele, sabe A gente tem um combinado A gente tem uma agenda Então se eu não faço Eu impacto outra pessoa E o trabalho de outra pessoa Então é um rolê, assim De um milhão de responsabilidades Isso que eu não tô nem falando Da pressão emocional Que é ser uma pessoa pública, né Tipo, ser uma... Porque, querendo ou não As pessoas criam expectativas em cima da gente Claro que criam Existe a expectativa do próximo vídeo Do próximo conteúdo De ser cada vez melhor De... Enfim De você não falar nada De falar uma coisa completamente diferente Do que você já falou De nunca repetir conteúdo Enfim São muitas pressões E todas essas pressões juntas Fecham numa prisão No que a gente tá chamando de prisão, né Eu e a minha psicóloga Por que eu tô falando tudo isso? Pra desencorajar? É claro que não É pra trazer sentimentos reais Que uma pessoa que tá por trás da tela Aí, né De você Que às vezes vocês assistem vários vídeos E já tive vários comentários assim também Nossa, Paty, queria ser tão produtiva quanto você Como você dá conta de fazer tudo o que você faz? Você não deixa nenhum pratinho cair? Você é uma inspiração Você é uma pessoa incrível e tal Isso é o que vocês estão enxergando Mas é claro que eu não consigo fazer tudo Na maior parte dos dias Eu termino o dia sentindo que Eu não fiz praticamente nada Que eu tinha que ter feito Só que a ironia do destino É que eu fiz um monte de coisa Naquele dia que eu terminei sentindo Que eu não tinha feito quase nada Porque esse negócio das pessoas Estarem romantizando excessivamente O excesso de produtividade Eu acho isso muito tóxico Preciso confessar Tipo assim Trabalha enquanto eles dormem Eu quero mais é dormir Sabe? Não quero trabalhar enquanto ninguém dorme não Eu gosto tanto de dormir Né? E tem aquela também do Ah, trabalhe com o que você ama E você não terá que trabalhar Nem um dia da sua vida Eu também acho que isso é uma ilusão Tudo pra mim é uma ilusão, né? Não, mas isso é o real Eu acho que é porque A partir do momento que você está trabalhando Com uma coisa que você ama A coisa que você ama Vira um trabalho Então é diferente, sabe? Porque vira uma obrigação E às vezes você precisa fazer Uma coisa que você ama Por obrigação Porque você precisa apostar naquele dia Porque não dá pra fazer outro dia E aí isso acaba pesando ali E no longo prazo Talvez você até deixe de amar Não sei Eu ainda amo criar conteúdo Né? Eu não me imagino fazendo outra coisa Inclusive Eu só tô gravando esse vídeo Porque eu acho que realmente Essa expectativa super alta E essa ilusão Ela existe E eu não acho que faz sentido Eu não acho que faz o menor sentido Porque é aquilo A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a gente sempre acha que As outras pessoas vão estar mais felizes Que a gente no trabalho delas E todo trabalho tem os seus desafios, né? Inclusive O meu, né? Que eu sou uma criadora de conteúdo E se você também tá querendo ser Vai ser o seu no futuro Ou já é, né? Não sei Talvez se você já é um criador de conteúdo Você esteja se relacionando Com algumas das coisas que eu tô falando É... Esses dias eu tava vendo um post Que falava assim É... Ninguém é tão feliz Quanto o feed do Instagram Tipo assim Eu não soube expressar direito Mas era alguma coisa nesse sentido Tipo Ninguém é tão feliz Quanto a pessoa mostra ali No próprio feed do Instagram dela Porque aquilo ali Tipo assim A galera só quer postar as coisas boas No Instagram Né? Geralmente quando eu vou gravar Um pato sem filtro Eu faço toda a linha de raciocínio Na minha cabeça antes Aí eu sento pra gravar E vou falando sem filtro Só que nesse Eu falei assim Eu só vou ligar a câmera e falar Porque eu sinto no meu coração Que eu preciso falar sobre isso Então talvez esse vídeo Esteja um pouco desconecto Estou falando várias coisas Ao mesmo tempo Sim Mas eu espero que Esteja fazendo sentido aí pra vocês Eu lembro que eu falei Sobre liberdade geográfica, né? Que era uma das coisas Que eu mais amava ter A partir da criação de conteúdo E nem isso eu sinto Que eu tenho mais Porque depois que a gente terminou De construir esse apartamento E o estúdio ficou pronto E ele ficou Tudo que eu sempre quis que ele fosse Ele ficou muito funcional E era isso que eu sentia Muita falta antes, né? Porque antes Quando eu não tinha estúdio Eu meio que improvisava Na minha casa Um cenário E aí eu tinha que montar tudo E depois desmontar tudo de novo E era muito trabalho E isso Tinha muito mais etapas Na minha criação de conteúdo E me deixava muito mais desmotivada Sabe? Pra ir lá e gravar um vídeo novo Meu Deus E agora com o estúdio Eu consegui cortar essas etapas E otimizar mesmo O meu trabalho, né? Porque eu tenho dois cenários fixos Só que ao mesmo tempo Eu me sinto presa Aqui no estúdio agora Porque eu só quero gravar aqui E ao mesmo tempo também Eu não tenho gostado muito Dos vídeos que eu tenho criado Porque eu só sento e gravo Sabe? Eu sinto falta da criadora de conteúdo Que eu era Quando eu não tinha um estúdio pronto Porque aí eu me desafiava A ir pra gravar em vários ângulos E fazer diferente Sabe? Sair pra gravar Hoje em dia eu não faço mais isso Então assim Até isso Sabe? Olha, olha, olha A gente sonha com tantas coisas Lá no começo Da época que eu tinha saudade Gente Pra mim era inimaginável Eu chegar onde eu tô hoje Tipo assim 450 mil inscritos Eu tinha o sonho ali De ter a plaquinha de 100 mil Depois disso Eu nem imaginava mais Sabe? Então tudo que tem acontecido Na minha vida Nunca nem sonhei Nunca nem se passou Pela minha cabeça E hoje eu tô aqui Com saudade daquela parte lá Que sonhava De ganhar a placa de 100 mil inscritos Ter um estúdio desse aqui Que eu consegui fazer Do meu jeitinho Com projeto e tudo Meu sonho Na época que eu não tinha cenário Mas agora que eu tenho esse estúdio Eu sinto saudade De não ter cenário Olha tudo que a gente é Sabe? Enfim Mas só pra finalizar Eu só queria te falar Que se você é um criador de conteúdo Que se identifica com qualquer Uma das coisas que eu falei Saiba que isso é super normal Porque E que você não deve se sentir culpado Por estar sentindo isso Porque é normal Porque às vezes Eu fico me sentindo ingrata Sabe? Pelos sentimentos que batem Assim Tipo Nossa Mas é o meu sonho É o sonho de tanta gente também E eu tô vivendo isso Que ingratidão, né? Mas Eu não acho que é sobre isso Eu acho que são Sentimentos genuínos Que a gente acaba sentindo mesmo E eu vejo muito pouca gente Compartilhando Sentimentos reais Na internet Sabe? Eu sinto falta disso É por isso que eu gravo Às vezes esses pates sem filtros De tempos em tempos Quando eu sinto no fundo do meu coração Que tá na hora de gravar outro Porque eu vejo muito criador de conteúdo Postando só o glamour Só os recebidos Só os eventos Só as festas Só os carros Que eles compram E as casas nos condomínios Caríssimas Que eles estão morando ali Mas e o sentimento Que tem ali, né? É claro que tem Claro que existem lados Bons e ruins De qualquer profissão E de qualquer cenário Então eu gosto de trazer Assim um choque de realidade Também Pra que A gente possa gerar Esse tipo de conversa E pra que A gente possa estimular Cada vez mais Sentimentos Sendo falados na internet Enfim Espero que esse vídeo Tenha chegado na hora certa Aí pra você E que Se você assistiu ele Meio que antes da hora E não se relaciona Com os sentimentos Que eu contei aqui Que ele não te assuste Mas Mas eu acho bom A gente ter esse senso De realidade também Ao mesmo tempo, né? E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Do meu canal Tchau